Música 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 Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É básico. É básico. Muito, muito, muito básico. Eu percebi que a minha vida ficou apenas um minuto atrás. Sim. Um minuto atrás. Um minuto atrás. Um minuto atrás. Um minuto atrás. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto atrás. 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 Não há paz, paz, paz. Um abraço, 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 um abraço. Você está gravando? Sim. Sim. Vou, 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 vou. Sim. Não, não é? Não, não é? Não. 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 Então, você vai fazer isso? Ah, sim. Não. Você está fazendo bem, mas não é só um problema. Não é? Não. Você tem que fazer a água CRY. É a água. Você não pode fazer o água, mas as를 de novo. Você tá? É vindo, vindo. Eu normalizo pra vocês. Ok, bem-vindo. Eu tenho que fazer. Eu não vou ter ver a água. Não me permiti. Eu não vou ter pra vocês. Então, aqui, você quer ir... Ah? Ele está ligando! Não se preocupe, não se preocupe! O que as minhas linhas são? A língua das linhas. Sim, vamos lá. Seu bom ser velho, certo? Não! Seu bom ser velho. Você não pode fazer isso, bicho. se, eu tenho fai, se. Vem da trama lá. Não, não, não... Eu tenho fai, bicho. Eu tenho fai, ok. Eu tenho fai, cinza, filha, filha. Diga, uma cara. Eu tenho fai, olha ele. Então, eu sou velho, men. Você não pode fazer isso. Olha, 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 olha! Aber para mim, não sei se, vocês. Você está com certeza que você tem mais days em casa. Ah, não, não, não. Não, não. Ei, cuidado agora. Be cuidado agora. Você é o jeito que eu estou indo, cara. Oh, sim? Não me engança, cara. Oh, sim? Oh, sim? 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, exactly. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A slide. 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 Cadamos- I couldn't see- Seis, eu não vou encercar que não é cheia com a chance. Agustarem. Você não tem nem a chance. Não deixe aquele nada incomum... Vai omvài você vai poder experimentar SMITH! 2, 3, 4 put的是 o mesólogo, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4ukam Dr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. That's a move, right? That's a move. Now, you want to work on traveling forward. 5, 6, 7, go, right? No, 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 8, 8. Cross running. 5, 6, 7, go. Exit. Come. 5, 5, 5, 5, 5. Again. 5, 6, 5. You got to cross. Go back again. 5, come. Stop. Stop. Yeah. Usually. 5, 6, 7, go. Because he wants to do right here. Right here. Right here. Yeah. 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 5, 6, 7, push forward. 1, 2, 3, push forward. Yeah. 5, 6, 7, go. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Push forward. Bring it back. Push forward. Stop. Push forward. Stop. Push forward. Stop. Yeah. 5, yeah. Again. 5, 6, 7, go. Bye. Hey, look. Chill. Bye. 5, 6, 7, go. Bye. Yeah, man. 5, 6, 7, go. 5, 5, 6, 7, go. 4, 4, 5, 6, 7, go. 5. That's great, 5. 5, 5, 6, 7, go. 5, yeah. 5, yeah. 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 7, go. 5, 5, 5. Okay. Tchau, tchau. Você vem da parte da parte. Tchau, tudo bem? Já, vai aqui. 5, 6, 5, 6, 7, 4. Tornando. 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 A gente está fazendo da, tá, 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 giro aqui. A minha mão está aqui, para fora, e sim, ab. Então, por favor, fazemos a mesma movimento quando eu faço isso aqui. Então, quando eu faço isso aqui, isso é o que vai ajudar. So press down, down. No, I gotta get this up. You go up, yeah. Up, so that I can lift. Yeah, but that's gonna be in one motion. So you can do pa, again, pa. Pa, let me just try to see. I'm gonna do a cheat for you. Pa, you see? Pa, toma, tam, cam, tam. Yeah, but continue doing your jingla. 5, 6, 7, vamos lá. Não, não se torna. Não se torna. 5, 6, 7, vamos lá. 5, 6, 7, vamos lá. Não, não se torna. 5, 6, 7, vamos lá. 5, 6, 7, vamos lá. 5, 6, 7, vamos lá. 6, 7, vamos lá. 5, 6, 7, vamos lá. 5, 6, 7, vamos lá. As you go, when you come in right here, as you go, 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 pa, and then you go back, pa, and right here, mata, right away. So there's a right, so gotta go, as fast as you go out, you gotta go, close down, again, so pa, 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 six, seven, go, pa, 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 pa. Yeah, pa, 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 leave it, toma, yeah, five, six, five, six, seven, go, pa, toma, 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 yes, 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 yeah, yeah, you have to now understand the step after, right, depending, because it's never gonna come up the same with every girl, right, yeah. Hey, you know, chef, let that go, do your jingle, pa, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, pé, 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 Mary. Vamos lá. Jovem saiu. Mesmo depois de ter mais escolhas. Depois de ver você, depois WiFi dá um movimento. Isso. Sim, lembre-se Rebita Pa, 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 pa In, in, sembra. And go. Yeah. We can do that. We can go back to revista. And mark the steps. Now she's walking. Do your revista. And then go back to your leg. And then go back to your leg. Oh shit, bitch. Yeah, yeah. Five. Yeah, yeah. Five. 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 Six. Here we go. Toma. Nice. Nice. Slide forward. Good. Yes. No, 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 no. Don't mark now. Now you don't have to mark. So I'm just going to do two. Look at that. So after this one. Sorry. Yeah. Hold on. Don't do that. You go. I don't know. Five. Six. A little. Time. Yeah. Continue. So she's just going to continue. Circling right there. Yeah. Again. Jesus. Five. Five. Six. Seven. No. Three. Yeah. 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 Yes. Yes. That was much better. Don't waste too long. Yeah? Did you put papuretto on the mix already? Papuretto? Yeah. The one that I like. No. Yeah. You should put it. Yeah. Let's go. Let's go. Five. Six. Seven. Five. Come. Push. 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 Nice. Again. Five. Six. Five. Six. Push. 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 Yeah. 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 We can actually go our ourselves. She said, she said not to him. Is that just one? No, no, no. Always be the face of the guy. Push. Yeah, I'm the guy. Yeah, yeah, yeah. 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 We can, yeah, we can push this up as always, bro. It's fine. Five, six, seven, go. Five, six, seven, go. Yeah. Okay, olho deep. Yes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é melhor. Porque essa coisa vai tentar você... ... 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 Mas continuando o outro lado. Ok, mas ela está... Continuando o outro lado. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3... Ehhh, foi um pouco de descanso. Um pouco de descanso. E, eu não sei. Não sei. Ficou a fazer isso. Ficou a fazer isso. A fazer isso. A fazer isso. Eu não me lembro de descanso. Não me lembro de descanso. Mas quando você está descanso? Aqui ou... Aqui. Aqui. Agora, vamos para descanso. Agora, vamos para descanso. Dizem o outro lado. Tá vendo? Ficou, David? Olá. Olá, cara. Olá. Olá, pessoal. Ficou. 5, 6, 7, go. Dona. Marca. Sim. Marca. Marca. Sim, isso é estranho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Então, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Estou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Ficou! O que é o que é o que é? Não, não, não. Eu gostei da outra vez. Se não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero que a gente tenha um alimento para a vida. A vida é um alimento. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Nós temos que esperar para os dias raros que nós mudamos. Sim, sim, sim. 5 ou 4 dias, você vai ter. 2 vai ter. E aí, vamos voltar para o 1. Então, vamos voltar para o 1. Então, vamos voltar para o 1. Oh, sim? Nós não temos um relacionamento com a pessoa que você quer. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É você. É você. É você. Eu só disse antes que nós estamos na live. Nós estamos falando. Oh, não. Eles não, eles não. Eu tenho 5, 6, 7. A viva de... Ué, qual é o nome? A tente me textiu. Ela disse, você sabe que você está no YouTube. Eu falei, o quê? O que você está falando? A viva da tente? Sim, a couple, a menina. A menina. Ela não estava lá no dia. Não. Sonia. Sonia. Ela disse, você sabe que você está no YouTube. Eu falei, o quê? Onde? Show-me. Então, ela disse. Então ela é o YouTube também? Sim, ela tem a chance. Eu não sabia. Ah, ela tem a chance? Eu já disse, oh meu Deus! Então, isso é uma lei de lei. Agora já tem o contrato! 5, 6, o tipo de coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 300 mil pessoas. 2, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4... Porque com essa coisa, sim, ela está ficando um pouco melhor. Não, vem aqui. Tiga a mão. E aí eu posso fazer a chacha. Às vezes, ela tem a chacha, porque ela tem uma direção. Ela tem uma direção. Vamos lá. Tiga a mão. Tiga a mão. O que isso significa? A direção. O que isso significa? A direção. A direção. A direção. A direção. A direção. O que isso significa? Eu tenho um baseball, eu tenho um baseball, eu tenho um baseball, não se preocupe com meu baseball. Sim, sim. Passe, pô, pô, a coluna e o masque, pô. O ala, o ala, o ala, o ala, o ala, o ala, o ala. Ele é um guarda. O que eu tenho feito é 1, 2, 3, mas não vou fazer uma bola. Fá, ué, cá, né?